A Polícia Civil de Toledo, com o apoio do Grupo de Operações Aéreas, Delegacia da Mulher e 19º Batalhão de Polícia Militar, cumpriram oito mandados de busca e quatro mandados de prisões expedidos pela segunda vara criminal do município de Toledo. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira. A operação é um resultado de investigações que tiveram início lá em novembro do ano passado. E teve como objetivo de identificar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em Toledo. Na primeira fase desta operação, uma pessoa foi presa, autuada em flagrante por tráfico de drogas. Na ocasião foram apreendidos mais de 10 quilos de entorpecentes na residência do investigado, além de veículo e objetos utilizados como instrumentos no tráfico de drogas, como balança e celulares. Nesta segunda-feira, foram identificados pelo menos quatro integrantes desta associação criminosa, dentre eles o fornecedor da droga, o qual vinha abastecendo vários pontos do comércio de venda direto ao usuário na cidade de Toledo. Os mandados de busca foram cumpridos em diversos bairros da cidade de Toledo, como São Francisco, Panceira, o Concórdia, entre outros bairros que não foram divulgados o nome. O resultado desta operação foi uma pistola prendida, munições, celulares, entorpecentes, cerca de 7 mil reais em dinheiro, em posse dos investigados. Também foram presos uma mulher de 28 anos, autuada em flagrante por tráfico de drogas. Três homens, com idade respectiva de 26 e 24 anos, um deles autuado por posse irregular de arma de fogo. As imagens e as informações são da Polícia Civil de Toledo. A produção é do Portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você, sempre ligado. Há seis anos com você, sempre ligado. Há seis anos com você, sempre ligado.